Vem, Magalenha Rojão Traz a lenha pro fuga, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiom É fugir o verão Vem, Magalenha Rojão Traz a lenha pro fuga, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiom É fugir o verão Vem, Magalenha Rojão 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 Traz a lenha pro fuga, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiom É fugir o verão Vem, Magalenha Rojão 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 Traz a lenha pro fuga, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô é curtir o verão Vem magalenha, rojão, casalenha pro vulcão, vem fazer a mansão Hoje é um dia de sol, alegria de coiô é curtir o verão Vem magalenha, rojão, casalenha pro vulcão, vem fazer a mansão Hoje é um dia de sol, alegria de coiô é curtir o verão Vem magalenha, rojão, vem magalenha, rojão, vem magalenha Vem magalenha, rojão, casalenha pro vulcão, vem magalenha